Capítulo 9. 1975. O tempo apropriado para Deus agir. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Atos capítulo 1, versículo 7. Nova versão internacional. Durante a segunda metade da presidência de Rutherford, a maioria das profecias relacionadas com datas mais antigas, defendidas tão energeticamente na primeira metade, foram gradualmente abandonadas ou remanejadas. O início dos últimos dias foi mudado de 1799 para 1914. A presença de Cristo em 1874 foi também mudada para 1914, como já havia sido feito em 1922 com o início oficial da regência ativa do reino de Deus. O começo da ressurreição foi mudada de 1878 para 1918. Por algum tempo, afirmava-se até que 1914 havia de fato ocasionado o fim do mundo, no sentido de que Deus havia encerrado legalmente a concessão do domínio das nações mundanas sobre a Terra. Isso foi também abandonado e o fim ou a terminação do sistema de coisas, conforme a versão da tradução do Novo Mundo. É agora considerado como estando no futuro. A organização pretende crer que os acontecimentos alistados tiveram cumprimento nos novos anos selecionados, mas como se trata inteiramente de cumprimentos invisíveis, é óbvio que a aceitação de tais eventos depende inteiramente da fé da pessoa nas interpretações apresentadas. Depois de uma reunião do corpo governante, em que se suscitou a discussão dessas profecias e as mudanças em suas datas, Bill Jackson me disse sorrindo, Foi somente depois da morte de Rutherford em 1942 que foi feita a mudança com respeito ao ano 606 antes da Era Comum, como ponto inicial dos 2.520 anos. Curiosamente, o fato de que os 2.520 anos, a contar de 606 antes da Era Comum, levavam na realidade a 1915 Era Comum e não a 1914 Era Comum, não foi reconhecido ou considerado por mais de 60 anos. Então, discretamente, o ponto inicial retrocedeu em um ano para 607 anos da Era Comum, permitindo a manutenção do ano 1914 era comum como o ponto final dos 2.520 anos. Nenhuma evidência histórica foi apresentada para indicar que a destruição de Jerusalém tivesse ocorrido um ano mais cedo do que o acreditado. O desejo da organização em manter 1914 como uma data marcada e apontada por eles durante tantos anos, algo que eles não haviam feito com 1915. ditou a antecipação da destruição de Jerusalém em um ano. Uma coisa simples de fazer, no papel. Em meados do ano 40, tinha sido decidido que a cronologia usada durante a presidência de Rousseau e Rutherford estava errada em 100 anos, com relação à contagem do tempo até a criação de Adão. Em 1966, a organização disse que, em vez de ocorrer em 1874, conforme ensinado anteriormente, o fim dos 6.000 anos da história humana chegaria em 1975. Isso foi publicado no verão de 1966, no livro escrito por Fred Franz, intitulado Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. No seu primeiro capítulo, o livro lançava a mão do arranjo do jubileu, o qual havia também figurado com destaque nas predições relacionadas com 1925, e argumentava, como também se fizera lá naquela época, em favor da crença em seis dias de mil anos cada um, durante o qual a humanidade deveria passar pela imperfeição, a ser seguido por um sétimo dia de mil anos, em que se restabeleceria a perfeição num grandioso jubileu de libertação da escravidão ao pecado, a doença e a morte. Dizem o livro na página 27 a 29. Abre aspas. Desde o tempo de Usher, fizeram-se estudos intensivos da cronologia bíblica. Neste século XX, realizou-se um estudo independente que não acompanha cegamente certos cálculos cronológicos tradicionais da cristandade. E a tabela de tempo publicada resultante deste estudo independente fornece a data da criação do homem como sendo 4026 antes da Era Comum. Segundo esta cronologia bíblica fidedigna, os seis mil anos desde a criação do homem terminarão em 1975, e o sétimo período de mil anos da história humana começará no outubro, segundo o hemisfério setentrional do ano de 1975, Era Comum. Assim, seis mil anos da existência do homem na Terra acabarão em breve, sim, dentro desta geração. Jeová Deus não tem limite de tempo, conforme está escrito em Salmo 90, verso 1 e 2. Ó Jeová, tu mesmo mostraste ser uma verdadeira habitação para nós durante geração após geração, antes de nascerem os próprios montes ou de teres passado a produzir, como que com dores de parto a terra e solo produtivo, sim, de tempo indefinido a tempo indefinido, tu és Deus. Portanto, do ponto de vista de Jeová Deus, a passagem desses seis mil anos da existência humana são apenas como seis dias de vinte e quatro horas, pois este mesmo Salmo, versículo 3 e 4, prossegue dizendo, Faze o homem mortal voltar à matéria quebrantada e dizes, Retornai, filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são apenas como ontem, que passou e como uma vigília durante a noite. Assim, dentro de poucos anos, em nossa própria geração, atingiremos o que Jeová Deus poderia considerar como o sétimo dia da existência do homem. Fecha aspas. Qual seria a importância disto? O livro passa a fazer essa aplicação dos pontos desenvolvidos. Abre aspas. Quão apropriado seria se Jeová Deus fizesse deste vindouro sétimo período de mil anos, um período sabático de descanso e livramento, um grandioso sábado de jubileu para se proclamar liberdade através da terra a todos os seus habitantes. Isto seria muito oportuno para a humanidade. Seria muito apropriado da parte de Deus, pois lembre-se de que a humanidade ainda tem na sua frente o que o último livro da Bíblia Sagrada chama de reinado de Jesus Cristo sobre a terra por mil anos, o reinado milenar de Cristo. Jesus Cristo, quando na terra há dezenove séculos, disse profeticamente a respeito de si mesmos, Por que, Senhor? Por que, Senhor do sábado, é o que é o Filho do homem? Mateus, capítulo 12, versículo 8. Não seria por mero acaso ou acidente, mas seria segundo o propósito amoroso de Jeová Deus que o reinado de Jesus Cristo, o Senhor do sábado, correspondesse ao sétimo milênio da existência do homem. Fecha aspas. Tinha organização dito sem rodeios que em 1975 marcaria o início do milênio? Não. Mas o parágrafo acima constituía o clímax para o qual toda a argumentação complexa, cuidadosamente arquitetada deste capítulo, fora desenvolvida. Não se fez nenhuma predição direta, absoluta sobre 1975, mas o autor se dispôs a declarar que seria muito apropriado da parte de Deus que ele iniciasse o milênio nesse tempo específico. Pareceria razoável que, para um homem perfeito, dizer o que é e o que não é apropriado para o Deus Todo-Poderoso fazer, é necessário um alto grau de certeza, certamente diferente de se expressar uma mera opinião. A descrição requeria, ou melhor, exigiria que assim fosse. Ainda mais forte é a declaração seguinte de que seria segundo o propósito amoroso de Jeová Deus, que o reinado de Jesus Cristo, o Senhor do Sábado, correspondesse ao sétimo milênio da existência do homem, sétimo milênio esse que já se havia declarado como Devendo Começar, em 1975. O livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, escrito por Frédéric W. Franz, em 1966, foi a primeira publicação da Torre de Vigia a gerar expectativa quanto ao ano de 1975. Mais uma vez, o recente livro da história da Torre de Vigia, intitulada Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, teve uma oportunidade de demonstrar a objetividade e a candura que seu prefácio promete. Em uma apresentação muito breve da matéria, ele diz o seguinte na página 104, tratando do Congresso de 1966, no qual Fred Franz apresentou o novo livro que introduziu as informações, a informação sobre 1975. Abre aspas. No congresso realizado em Baltimore, Maryland, F. W. Franz deu o discurso concludente. Ele começou por dizer, Pouco antes de eu subir à tribuna, um jovem se aproximou de mim e disse, Diga-me o que significa esse 1975? O irmão Franz mencionou muitas perguntas feitas sobre se a matéria no novo livro e queria dizer que em 1975 o Armagedon teria terminado e Satanás estaria amarrado. Ele disse em síntese, Pode ser, mas não estamos dizendo isso. Todas as coisas são possíveis a Deus, mas não estamos dizendo isso. É que ninguém seja específico ao falar sobre o que irá acontecer a partir de agora até 1975. Mas, prezados irmãos, a grande questão é, o tempo é curto, o tempo está se esgotando, não resta dúvida sobre isso. Nos anos que se seguiram a 1966, muitas testemunhas de Jeová giram em harmonia com o espírito do conselho dado. Todavia, outras declarações foram publicadas sobre este assunto e algumas foram provavelmente mais taxativas do que seria aconselhável. Isso foi reconhecido em A Sentinela, 15 de setembro de 1980, p. 17. Mas as testemunhas de Jeová foram também acauteladas no sentido de se concentrarem principalmente em fazer a vontade de Jeová e não ficarem excessivamente preocupadas com datas e expectativas de pronta salvação. Fecha aspas. Como é típico, a matéria cita a única declaração acauteladora feita na época. Ela reconhecia que outras declarações foram publicadas sobre este assunto e algumas foram provavelmente mais taxativas do que seria aconselhável. Aproximadamente dois terços dos atuais membros da organização entraram nela depois de 1975 e desta forma não tiveram a experiência de saber o que se seguiu. Eles não têm qualquer conhecimento do alcance e da intensidade da ênfase que foi dada ao ano de 1975 e o significado associado a este ano. Mas os membros do Corpo Governante sabem. Pelo menos, alguns dos que estão no departamento de redação devem ter lido e aprovado o que aparece do livro da história de 1993. Eles certamente sabem quão incompleto e branqueado é o quadro que o livro oferece. O que aconteceu realmente? No ano seguinte, o número da despertade de 22 de abril de 1967, a revista Companheira de A Sentinela trazia um artigo intitulado Quanto tempo ainda levará? E sob o subtítulo Os Seis Mil Anos terminaram em 1975. Também raciocinava que o milênio seria os últimos mil anos de um dia de descanso de sete mil anos de Deus. passou a dizer Página 20 Abre aspas Por conseguinte, estamos nos aproximando do fim dos primeiros seis mil da existência do homem é algo de grande significado. Será que o dia de descanso de Deus decorre paralelamente ao tempo em que o homem tem estado na Terra desde sua criação? Parece que sim. Segundo as investigações mais fidedignas da cronologia bíblica harmonizadas com muitas datas aceitáveis da história secular descobrimos que Adão foi criado no outono do ano 4026 antes da Era Comum. Em algum tempo naquele mesmo ano Eva bem que poderia ter sido criada logo após o que começou o dia de descanso de Deus. Em que ano então terminariam os primeiros seis mil anos do dia de descanso de Deus? No ano de 1975. Isso é digno de nota especialmente em vista de os últimos dias começaram em 1914 e que os fatos físicos de nossos dias em cumprimento da profecia marcaram esta como a última geração desse mundo iníquo. Por conseguinte, podemos esperar que o futuro imediato esteja cheio de eventos emocionantes para aqueles que depositam fé em Deus e em suas promessas. Isso significa que dentro de relativamente poucos anos testemunharemos o cumprimento das profecias restantes que tem a ver com o tempo do fim. Fecha aspas. A sentinela de 1º de novembro de 1968 continuou a estimular esta expectativa usando praticamente o mesmo argumento do último artigo citado disse então página 660 abre aspas O futuro imediato com certeza estará repleto de eventos climáticos pois este velho sistema se aproxima de seu fim completo. Dentro de alguns anos no máximo as partes finais da profecia bíblica relativas a esses últimos dias terão cumprimento resultando na libertação da humanidade sobrevivente para o glorioso reino milenar de Cristo. Que dias difíceis mas ao mesmo tempo que dias grandiosos estão bem à frente. Já se passaram fecha aspas Já se passaram mais de 30 anos desde que desde que se escreveu isso. Alguém pode muito bem perguntar o que significa a expressão futuro imediato? Quantos anos representam alguns anos no máximo? No artigo intitulado O que trará a década de 1970 a despertar de 22 de abril de 1969 enfatizava novamente a brevidade do tempo restante dizendo no início página 13 abre aspas O fato de que já se passaram quase 55 anos do período chamado de últimos dias é altamente significativo quer dizer que restam apenas alguns anos no máximo antes do corrupto sistema de coisas que domina a terra a ser destruído por Deus Mais adiante recorrendo ao ano de 1975 como o encerramento dos 6 mil anos da história humana dizia o artigo página 14 abre aspas Há outro meio que ajuda a confirmar que vivemos nos poucos anos finais deste tempo do fim Daniel 12 9 A Bíblia mostra que nos aproximamos do fim de 6 mil completos da história humana fecha aspas Vez após vez as suplicações da Torre de Vigia citavam declarações feitas por pessoas importantes ou peritos em qualquer área que fizessem qualquer referência a 1975 Por exemplo a declaração feita em 1960 pelo ex-secretário de Estado dos Estados Unidos D.N. Achanson que disse abre aspas Sei bastante de que está acontecendo para assegurar-lhes que em 15 anos a partir de hoje portanto 1975 este mundo será perigoso demais para se viver nele O livro Fome 1975 em inglês de dois peritos em alimentação era citado repetidamente particularmente essas declarações abre aspas Por volta de 1975 o mundo se confrontará com um desastre de magnitudes sem precedentes Fome maiores do que qualquer outra na história assolarão as nações subdesenvolvidas Prevejo uma data específica 1975 quando a nova crise estará sobre nós e em toda sua importância aterradora Por volta de 1975 distúrbios civis anarquia ditaduras militares inflação galopante o colapso dos transportes e um tumulto caótico serão a ordem do dia em muitas nações famintas Fecha aspas três anos três anos depois do enfoque original sobre 1975 no livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus o autor Fred Franz escreveu outra publicação intitulada A Paz de Mil Anos que se avizinha De certa forma sua linguagem era ainda mais definitiva e específica do que as das publicações anteriores Lançada em 1969 continha as seguintes declarações nas páginas 25 e 26 Abre aspas Mais recentemente pesquisadores sérios da Bíblia Sagrada verificaram novamente a sua cronologia Segundo seus cálculos os seis milênios da vida da humanidade na Terra terminariam nos meados da década de 1970 Portanto o sétimo milênio a partir da criação do homem por Jeovadeus começaria em menos de dez anos a fim de que o Senhor Jesus Cristo seja Senhor até do sábado seu reinado de mil anos terá de ser o sétimo de uma série de períodos de mil anos ou milênios Mateus 12 8 Seria assim um reinado sabático Fecha aspas O argumento aqui é bem claro e direto Assim como o sábado era o sétimo período em sequência de seis períodos de labuta o reinado de mil anos de Cristo será um sétimo milênio sabático em sequência a esses seis mil anos de labuta e sofrimento A apresentação não é de maneira alguma imprecisa ou ambígua conforme diz a página 26 Abre aspas Fecha Fecha até 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 sábado o seu reinado terá de ser então o sétimo milênio de uma série de milênios O raciocínio humano impõe este requisito ao Filho de Deus Os seis mil anos terminariam em 1975 A regência de Cristo de acordo com o argumento terá de ser o sétimo período seguinte de mil anos O escravo fiel é discreto tinha com efeito delineado o programa que ele esperava que seu amo seguisse se é que ele havia de ser fiel a sua própria palavra apesar de a redação ser mais polida e as expressões mais refinadas essa matéria é em essência extraordinariamente semelhante apresentada no folheto do juiz Rutherford milhões que agora vivem jamais morrerão no qual ele fez afirmações que admitiu serem assinadas com exceção da data de publicação era como se tivesse atrasado o relógio em cerca de meio século até os dias anteriores a 1925 a diferença era que as coisas ditas então eram agora ditas com relação a 1975 quando chegou a década de 70 a edificação de expectativa continuou a despertar de 22 de abril de 1972 ainda falava novamente nos seis períodos de labuta e fadiga seguidos por um sétimo período sabático de descanso e na página 28 dizia abre aspas assim ao nos aproximarmos do término de seis mil anos de existência humana durante esta década a emocionante esperança de que um grandioso sábado de descanso e alívio se ache deveras às portas fecha aspas relacionado a isso havia na página 27 o seguinte gráfico todas essas declarações se destinavam claramente a fomentar e a edificar esperança expectativa não se destinavam a acalmar ou desanimar um espírito de empolgada expectativa na verdade a maioria era acompanhada de alguma declaração moderadora no sentido de que não estamos dizendo positivamente ou não estamos apoiando para a data uma data específica e de que não sabemos o dia e a hora mas deve ser lembrado que a organização não era novata neste tempo toda a sua história desde precisamente seu próprio começo tem sido do tipo que edifica a esperança das pessoas em certas datas só para vê-las passarem sem que a esperança se realize nos casos passados as publicações da sociedade procuravam logo em seguida colocar a responsabilidade por alguma desilusão sobre os que recebiam a informação não sobre os que transmitiam como estando inclinados a esperar demais seguramente os homens responsáveis pela organização deveriam então ter se dado conta do perigo de ter compreendido como é a natureza humana e percebido quão facilmente se pode suscitar grandes esperanças mesmo assim enquanto evitavam cuidadosamente qualquer predição explícita no sentido de que uma data específica veria o início do milênio esses homens responsáveis aprovaram o uso das expressões dentro de relativamente poucos anos o futuro imediato dentro de no máximo alguns anos apenas alguns anos no máximo os poucos anos finais todas usadas nas revistas a sentinela e despertai com referência ao início do reinado milenar e todas dentro de um contexto que incluía a data de 1975 significavam essas palavras alguma coisa ou foram usadas de maneira desconexa descuidada são as esperanças os planos e o sentimento das pessoas algo com se brincar no entanto a sentinela de 15 de fevereiro de 1969 página 116 deu até entender que alguém deveria ser cuidadoso quanto a por excessiva confiança nas próprias palavras acauteladoras de Jesus abre aspas uma coisa absolutamente certa a cronologia bíblica reforçada pela profecia bíblica cumprida mostra que em breve sim dentro dessa geração acabarão seis mil anos da existência do homem portanto este não é o tempo para se ser indiferente e complacente não é o tempo para se brincar com as palavras de Jesus que acerca daquela dia e daquela hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho mas unicamente o pai Mateus 24 36 ao contrário é o tempo em que se deve estar vivamente apercebido de que o fim desse sistema de coisas está chegando rapidamente ao seu término violento não se engane basta que o próprio pai saiba o dia e a hora fecha aspas como poderia um escravo fiel e discreto dizer isso dizer com efeito que realmente meu amo disse isso e aquilo mas não deem muita importância ao contrário conscientizem-se de que os que lhes digo deva ser a força orientadora da sua vida algumas das declarações mais diretas vieram do departamento de serviço da sede internacional que produz um periódico mensal chamado ministério do reino destinado apenas às testemunhas e não ao público o número de maio de 1968 página 4 exortava a se entrar na atividade de pregação por tempo integral serviço de pioneiro dizendo abre aspas em vista do curto período de tempo que resta desejamos fazer isso tão amilde quanto as consequências o permitam ou melhor as circunstâncias o permitam apenas pense irmãos restam menos de 90 meses até que se completem os 6 mil anos da existência do homem na terra fecha aspas o número de julho de 1974 página 3 e 4 do ministério do reino referindo-se ao pouco tempo que resta disse abre aspas receberam-se notícias a respeito de irmãos que venderam sua casa e propriedade e que planejam passar o resto dos seus dias neste velho sistema de coisas empenhados no serviço de pioneiro esse é certamente um modo excelente de passar o pouco tempo que resta antes de findar o mundo iníquo 1 João 2 17 fecha aspas o número considerável de testemunhas fez exatamente isso alguns venderam seus negócios largaram seus empregos venderam suas casas ou fazendas e se mudaram com suas esposas e filhos para outras áreas a fim de servir onde houvesse mais necessidade confiando que tinham fundo suficiente para sustentá-los até 1975 outros inclusive algumas pessoas de idade converteram em dinheiro apólices de seguro ou outros certificados de valor alguns adiaram intervenções cirúrgicas na esperança de que na entrada do milênio eliminasse a necessidade de fazê-las quando 1975 passou e seus fundos se esgotaram e sua saúde piorou seriamente tinham agora de tentar lidar com a dura realidade e reconstruir suas vidas do melhor modo possível qual era o pensamento dentro do corpo governante durante esse período alguns dos homens de mais idade do corpo tinham experimentado pessoalmente as expectativas fracassadas de 1914 e 1925 bem como as esperanças suscitadas no início dos anos 40 a maioria pelo que pude observar assumiu uma atitude de esperar para ver estamos relutantes em pedir moderação estavam ocorrendo grandes aumentos considere o registro de batismo correspondente ao período de 1960 até 1975 1965 desde 1960 até 1966 o índice de crescimento havia se reduzido quase parado mas depois de 1966 quando se passou a dar publicidade a 1975 houve um período de crescimento fenomenal como mostra a tabela durante os anos de 1971 a 1974 enquanto eu estava servindo no corpo governante não me lembro de ter ouvido nenhuma manifestação de séria preocupação por parte dos membros do corpo governante com relação às expectativas suscitadas que haviam sido criadas não quero dizer que eu mesmo não tenha me sentido inicialmente empolgado em 1966 quando saiu o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus com seu quadro brilhante da proximidade de um jubileu milenar nem iria alegrar que não nem iria alegrar que não tive qualquer participação na etapa inicial da campanha que concentrava atenção na data alvo de 1975 mas cada ano que passava de 1966 em diante fazia a ideia parecer cada vez mais irreal quanto mais eu lia as escrituras mais fora de harmonia parecia todo o conceito não se enquadrava com as declarações do próprio Jesus tais como abre aspas acerca daquele dia daquela hora ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho mas unicamente o pai portanto mantendo-vos vigilantes porque não sabeis em que dia virá o vosso senhor por essa razão vós também mostrai-vos prontos porque o filho do homem vem numa hora em que não pensais persistia em olhar mantendo-vos espertos pois não sabeis quando é o tempo designado não vos cabe obter o conhecimento dos tempos ou das épocas que o pai tem colocado sobre a sua própria jurisdição como membro do pessoal da sede de uma organização que transbordava de alegria por deslizar sobre a onda de um crescimento extraordinário contudo não havia muito que se pudesse fazer eu procurava moderar alguns artigos que vinham a mim para serem editados mas isso era praticamente tudo em minha atividade pessoal procurava chamar atenção para os versículos bíblicos que acabei de mencionar tanto em conversas particulares como em discursos públicos certo domingo a noitinha de 1974 depois de minha esposa e eu havermos retornado de um compromisso de discurso em outra parte do país meu tio então vice-presidente veio até nosso quarto como a vista dele estava extremamente fraca costumávamos ler a matéria de estudo de a sentinela em voz alta para ele toda semana minha esposa mencionou para ele que em meu discurso daquele final de semana eu tinha advertido os irmãos contra ficarem indevidamente empolgados com relação a 1975 sua resposta imediata foi e por que não deveriam ficar empolgados é algo com que se empolgar não há nenhuma dúvida em minha mente de que de todos os membros do corpo governante o vice-presidente era o mais convencido da exatidão do que ele escrevera e sobre o qual outros haviam construído noutra noitinha no verão de 1975 um irmão grego um irmão grego de idade avançada chamado Peterson originalmente um nome em grego participou de nossa leitura como era seu costume depois da leitura meu tio disse a Peterson sabe tudo isso lembra muito 1914 tudo estava calmo até os meses de verão então de repente as coisas começaram a acontecer e estourou a guerra antes disso no início de 1975 o presidente Inor havia feito uma viagem ao redor do mundo levando consigo o vice-presidente de France os discursos do vice-presidente em todos os países visitados giravam em torno de 1975 ao retornarem os outros membros do corpo governante tendo ouvido relatos procedentes de muitos países sobre o efeito emocionante do discurso do vice-presidente pediram para ouvir uma gravação dele feita na Austrália em seu discurso o vice-presidente falou de 1975 como um ano de que grandes possibilidades tremendas probabilidades disse a sua assistência que de acordo com o calendário hebraico estavam já no quinto mês lunar de 1975 restando menos de sete meses lunares ele enfatizou também várias vezes que o ano libraico se encarregaria com encerraria com o Rosh Hashanah o ano novo judaico em 5 de setembro de 1975 reconhecendo que teria de acontecer muita coisa nesse curto período se é que o desfecho final estava para vir nessa ocasião ele passou a falar sobre a possibilidade de uma diferença de mais ou menos um ano devido a algum lapso de tempo entre a criação do Iadão e a criação de Eva fez referência ao fracasso das expectativas em 1914 e 1925 e citou a observação de Rutherford fiz papel de asno disse que a organização tinha aprendido a não fazer predições muito audaciosas e extremas chegando ao fim exortou seus ouvintes no entanto a não adotar uma visão indevida e imaginarem que a vidoura destruição pudesse estar há anos no futuro e focalizar sua atenção em outros assuntos tais como casar-se e cuidar de uma família desenvolver um excelente empreendimento comercial ou passar anos na faculdade em algum curso de engenharia depois de escutar a fita alguns membros do corpo governante expressaram preocupação no sentido de que sem dúvida se nenhuma predição muito audaciosa e extrema estava sendo feita algumas predições sutis estavam sendo feitas e o efeito era evidente no modo palpável na empolgação que se gerou esta foi a primeira vez que se expressou a preocupação nas discussões do corpo governante mas não se adotou nenhuma medida nem se dedicou nenhuma diretriz a respeito o vice-presidente repetiu muito dos pontos do mesmo discurso em 2 de março de 1975 na formatura da escola bíblica de gileade que se seguiu 1975 passou como haviam passado 1881 1914 1918 1920 1925 e os anos 40 deu-se muita publicidade por parte de outras pessoas quanto ao fracasso das expectativas da organização em torno de 1975 houve muita conversa a respeito entre as próprias testemunhas de Jeová em minha opinião a maior parte do que se disse não tocou no ponto principal da questão senti que a verdadeira questão ia muito além da exatidão ou falta de exatidão de algum indivíduo ou até da confiabilidade ou falta de confiabilidade de uma organização ou da sensatez ou credulidade de seus membros pareceu-me que o fator realmente importante era como tais predições refletiam finalmente sobre Deus e sua palavra quando os homens fazem tais prognósticos e dizem que estão fazendo com base na Bíblia engendrando argumentos para eles com a Bíblia afirmando que são o canal de comunicação de Deus qual é o resultado quando seus prognósticos se provam falso honra a Deus ou edifica a fé nele e na confiabilidade da sua palavra ou resulta no contrário não dá isso motivo adicional de alguns para se sentirem justificados em dar pouca importância à mensagem e aos ensinos da Bíblia aquelas testemunhas que fizeram grande mudança em suas vidas podiam na maioria dos casos recolher os destroços e de fato o fizeram e prosseguir vivendo apesar de sentirem-se desiludidas nem todas conseguiram fazê-lo contudo seja qual for o caso causou-se sério prejuízo em mais de uma maneira em 1976 um ano depois da passagem daquela data amplamente anunciada uns poucos membros do corpo governante começaram a insistir em que se deveria fazer alguma declaração reconhecendo que a organização havia se equivocado que tinha estimulado falsas expectativas outros disseram que achavam que não se deveria fazer isso que isso serviria apenas de munição para os opositores Milton Henschel recomendou que o procedimento sábio a seguir seria simplesmente não suscitar o assunto e que com o tempo os irmãos deixariam de falar sobre ele não havia evidentemente apoio suficiente favorecendo a aprovação dessa moção um artigo de a sentinela de 15 de janeiro de 1977 fez realmente referência a expectativas não cumpridas mas o artigo teve de se harmonizar com o sentimento prevalecente dentro do corpo governante e não foi possível nenhum reconhecimento claro da responsabilidade da organização em 1977 o assunto surgiu novamente numa reunião apesar de se levantarem as mesmas objeções aprovou-se uma moção no sentido de que se deveria incluir uma declaração em um discurso de congresso que Lloyd Berry estava incumbido de preparar meu entendimento é que mais tarde os membros do corpo governante Ted Jarex e Milton Henschel conversaram com Lloyd sobre a sua opinião acerca do assunto qualquer que tenha sido o caso não se inclui nenhuma menção a 1975 na preparação do discurso recordo-me de ter perguntado a Lloyd sobre isso e a sua resposta foi que ele simplesmente não tinha conseguido encaixá-la no seu tema passaram-se quase dois anos então em 1979 o corpo governante voltou a considerar o assunto na época tudo indicava que 1975 tinha produzido uma séria brecha de credibilidade certo número de membros do pessoal da sede se expressaram nesse sentido alguém descreveu 1975 como algo atroz rondando em volta de nossos pescoços pescoços Robert Wallen um secretário do corpo governante escreveu o seguinte abre aspas estou associado com as testemunhas com uma testemunha batizada há mais de 39 anos e com a ajuda de Jeová continuarei a ser um servo leal mas dizer que não estou decepcionado seria uma mentira pois eu sei que meus sentimentos com relação a 1975 foram nutridos em razão daquilo que li em várias publicações e quando sou efetivamente informado de que cheguei às falsas conclusões por mim mesmo sinto que isso não está sendo justo ou honesto sabendo que não estamos tratando com a infabilidade para infalibilidade para mim quem é correto só pode ser que sempre que homens imperfeitos por entementes a Deus cometem erros sejam feitas então as correções quando os erros forem encontrados fecha aspas Raymond Richard do departamento de redação disse abre aspas não são as pessoas atraídas pela humildade e não estão mais dispostas a depositar confiança onde há candura a própria bíblia é o maior exemplo de candura esta é uma das razões mais destacadas para acreditarmos que ela seja veraz fecha aspas Fred Husky também do departamento de redação escreveu abre aspas apesar de quaisquer declarações atenuadoras que possam ter sido feitas ao longo do caminho a fim de alertar os irmãos para não dizerem que o Armageddon viria em 1975 o fato é que houve uma quantidade de artigos nas revistas e outras publicações que faziam mais do que insinuar que o velho sistema seria substituído pelo novo sistema de Jeová em meados dos anos 70 fecha aspas Merton Campbell do departamento de serviço escreveu abre aspas outro dia uma irmã me telefonou de Massachusetts ela estava no trabalho tanto a irmã como o marido dela estavam trabalhando para pagar as contas que haviam se acumulado devido a enfermidade ela expressou que se sentia tão confiante que em 1975 traria o fim que ambos estavam tendo dificuldades em fazer frente aos fardes desse sistema este exemplo é típico de muitos dos irmãos que nós encontramos fecha aspas Harold Jackson também do departamento de serviço disse abre aspas o que se precisa agora não é de uma declaração no sentido de que estávamos equivocados com relação a 1975 mas sim deu uma declaração explicando porque todo o assunto tem sido passado por alto por tantos anos já que tantas vidas têm sido afetadas confrontamos nos agora com uma brecha de credibilidade e essa pode provar-se desastrosa se formos dizer absolutamente alguma coisa falemos de maneira direta e sejamos francos e honestos com os irmãos fecha aspas fecha aspas outros fizeram comentários similares ironicamente alguns que expressavam nessa ocasião as mais severas críticas haviam estado entre os mais exaltados antes de 1975 e enfatizar essa data e a extrema urgência que ela evocava tendo até escrito alguns dos artigos anteriormente citados e aprovado as declarações no Ministério do Reino recomendando aqueles que estavam vendendo suas casas e propriedades à medida que 1975 se aproximava muitas das declarações mais dogmáticas acerca de 1975 foram feitas por representantes viajantes superintendentes de circuito e distrito todos os quais estavam sob supervisão direta do departamento de serviço na reunião do corpo governante de 6 de março de 1979 apresentaram-se os mesmos argumentos contra publicar-se qualquer coisa de que isso exporia a organização a mais críticas por parte de opositores que nessa hora tão tardia não havia necessidade alguma de se apresentar um pedido de desculpas que não se conseguiria nada com isso todavia até mesmo que argumentar aqueles que argumentavam nesse sentido o faziam com menos intensidade que em reuniões anteriores isso se devia particularmente a um fator as cifras mundiais haviam registrado sérios decréscimos durante dois anos essa diminuição mais do que qualquer outro fator parecia ter influenciado os membros do corpo governante em sua posição houve uma votação de 15 a 3 a favor de fazer-se uma declaração expressando pelo menos algum reconhecimento quanto a parcela de responsabilidade da organização pelo erro isso foi publicado em a sentinela 15 de setembro de 1980 levou quase quatro anos para que a organização através de sua administração admitisse finalmente que estivera errada que havia durante toda uma década criado falsas esperanças não é que uma declaração tão franca ainda que verdadeira não pudesse ser feita o que quer que fosse escrito tinha de ser aceitável para o corpo como um todo a fim de ser publicado eu sei disso porque fui designado para redigir a declaração e como em casos similares no passado eu tive de me conduzir não por aquilo que eu gostaria de ter dito ou até por aquilo que eu achasse que os irmãos precisavam ouvir mas por aquilo que pudesse ser dito de modo a receber aprovação de dois terços do corpo governante quando ele fosse apresentado atualmente toda essa longa década em que se criou esperanças focalizadas em 1975 é desconsiderada como não tendo qualquer importância significativa a essência das palavras de russell em 1916 é novamente expressa pela organização isso teve certamente um efeito muito estimulante e purificador sobre milhares todos os quais podem louvar o senhor até pelo erro o senhor